Eu vou continuar um pouquinho aqui na história do golpe. Tem algumas medidas que podem ser importantes. A primeira é o olhar externo. Eu sempre falo dos importantes profissionais que podem ajudar os investidores a analisar melhor as suas possibilidades de investir. Os CFPs, por exemplo, que são os planejadores financeiros pessoais certificados, tem outras certificações também, tem outros consultores financeiros com muita experiência. Enfim, hoje em dia, no Brasil, você consegue obter uma orientação financeira de qualidade praticamente em todos os lugares, porque inclusive tem a possibilidade do online. Então, assessoria, olhar externo é uma coisa importante. Não agir no impulso, que é uma coisa que a gente sempre fala. Adiar um pouco, o que o Kahneman chama de delay. Ai, eu quero, eu quero. Calma, respira fundo, porque nessa empolgação é que mora o perigo. Porque daí é sistema 1, eu quente na cabeça, só impulso, é manada, é tudo aquilo. É não olhar com cuidado. Então, respira para não botar tudo a perder, porque esse é outro ponto. Quanto mais vulnerável você se sentir, seja porque está sem dinheiro no momento e bem desesperado, seja porque acabou de passar por uma situação muito difícil, está muito triste, ou está exausto, ou está com muita fome, ou está empolgadíssimo, tomado por qualquer emoção. Pode ser as negativas que vão te fazer meio que fechar os olhos e perder o apego ao próprio dinheiro. Olha que grave. A tristeza pode cancelar o efeito posse. E você sente uma facilidade maior em desapegar do próprio dinheiro. Então, suave em geral, né? Então, atenção. Mas mesmo emoções tidas como positivas, como excitação, empolgação, entusiasmo gigantesco, também podem te fazer fechar os olhos. Você fica menos atento, menos cuidadoso, mais otimista, naquele sentido que não é bom, porque você está fora da realidade e acaba embarcando. A outra coisa, óbvio, é consultar os órgãos reguladores para saber se aquilo existe, se está registrado. Olha, de repente, estou até pensando, vale olhar também nos órgãos de proteção do consumidor. Desde PROCON, IDEC, Defensoria Pública, até o reclame aqui. Não sei, pensei agora que talvez tenham também a possibilidade de registrar queixas em relação a pseudos, 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 ofertas de investimento. E cuidado com o virtual. Fica fácil dar um clique. É um nade do mal você conseguir fazer um investimento com muita facilidade. Caso se mostre uma fraude. Quando é um investimento legítimo, é bom, a gente acha ótimo. Ai, clicou, clicou, pronto, foi, uhul. Mas se for uma fraude, a facilidade de consumar isso vai ser péssimo para você. Então, atenção, muita atenção. E aquilo que eu sempre falo, o quinteto fantástico, para a gente poder lutar em prol de, eu vou falar um jargão, os céus que me perdoem, um ecossistema do mercado financeiro mais robusto, mais maduro, mais sustentável. O quinteto fantástico é aquilo que eu sempre digo, né? Os conhecimentos sobre psicologia econômica, finanças comportamentais, ciências comportamentais em geral, informando as políticas públicas e a educação financeira. A arquitetura de escolha, quer dizer, o desenho do contexto para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões para si. E a proteção do consumidor, que não é para ficar só nas mãos de advogados e economistas, e a regulação. A regulação precisa entender como o ser humano funciona para poder regular da melhor forma possível. Então, com todos os cuidados, bons investimentos e atenção com os golpes.